E aí, Juliano, tu sabe que eu tô montando um cano de time. O Grêmio vai jogar o melhor futebol do Brasil, pode ter certeza disso. Eu adoro o Renato. Assim, Juliano, e o que que tu acha aí do Douglas Costa? Pois é, cara, é uma opinião polêmica, né? Porque da forma que tudo aconteceu, eu acho que ambos erraram, né? O Grêmio e ele, né? Eu acho que ele chegou aqui, vamos lá, tu é contratado por uma empresa, né? E aí tu gera 500 mil expectativas. Vou trabalhar com fulano, meu chefe vai ser o fulano, vai ser legal, eu tô voltando pra minha casa, tô voltando pra uma empresa que eu fui muito feliz, que as pessoas gostam de mim, tu chega aqui e não é nada disso, meu. Tu chega aqui e é um ambiente terrível, com o teu chefe já não é mais aquele que ia ser, que seria o Renato, treinador dele, né? Enfim, teus colegas já não são os mesmos que prometeram o que ia ser, né? Porque prometeram outros jogadores vir com ele. Claro, não justifica as atitudes dele, né? Tá, Juliano, mas ele foi contratado pra jogar no Grêmio, não com o Renato, beleza. Mas tem todo um lance emocional, pessoal, né? Do cara também, né? Em relação a isso. E por outro lado, ele errou também, né? Em alguns comportamentos de Grêmio Mau, ele querer casar, né? Virou até um meme isso aí, mas ele tem que se orientar onde ele tá, né, velho? O que que tá acontecendo na minha volta, né? Quer dizer que ele ia casar com o elenco jogando, então ele não fechava com os caras do elenco e ninguém ia no casamento dele, né? Então, pô, eu vou me orientar do que que tá rolando pra não queimar meu filme, né? E no fim ele acabou queimando o filme dele mesmo, né? Acabou acontecendo isso. E aí a informação que a gente tem dos últimos dias aí, é de que ele, e o Charlie Veloso trouxe isso hoje lá da Guaíba, meu amigo Charlie Veloso, um abraço pra ele, é de que ele larga qualquer outro tipo de negociação pra ouvir o Grêmio primeiro. Porque ele quer muito voltar pra cá. De que ele tá disposto a abrir mão dos 7 milhões que o Grêmio deve pra ele, pedalado em 120 mil reais por mês, em várias vezes. E ele também, de repente, se... Como é que é que se diz? Ele vai se enquadrar nos padrões salariais do Grêmio. Essa é a informação que a gente tem. E chegou pra nós hoje que tem uma reunião no dia 29 marcada, né? E eu até recebi um WhatsApp aí de uma pessoa do Grêmio dizendo assim, ah cara, paga isso aí, não tem nada, mas a gente sabe que tem. A gente sabe como é que é, entendeu? Então vamos ver, cara, né? A gente sabe que o Renato quer. O Guerra esses dias falou abertamente em uma rádio, deixando portas abertas pra ele, né? É um jogador de qualidade e a gente sabe quando o cara quer vir aqui jogar e gastar bola, o cara vem e gasta a bola. Se o cara quer e tá afim, meu, a coisa acontece, entendeu? E aí a gente começa a ver que ele vai ter o Soares como parceria, né? Ele vai ter... A gente vai ter o Jerômeio Cânimo, o Grêmio vai estar na Série A. É o Renato como treinador, não é qualquer um. Porque o Renato é assim, meu. Beleza, o Douglas Costa vem, eu dou o aval aqui. Pó, vim que é comigo. Se ele não jogar nada, no mês seguinte o Renato manda ele embora. Porque o Renato tem poder pra fazer isso. É um dos caras que tem essa capacidade de, ó, matei no peito. Eu odeio o aval, mas eu também, ó, não dá mais. Ele tá indo. O Renato fez assim com o Luan, meu. O Luan foi embora sim, meu. Não rendeu mais aqui, não teve o que fazer. Ó, não vou relacionar, não joga mais. Fim, acabou. O cara acabou se escanteando, entendeu? Então eu vejo mais ou menos assim. E eu não tenho problema nenhum com... Se ele quiser voltar, eu não tenho nada contra. Fazendo gol, entregando dentro de campo com a camisa do Grêmio, pra mim tá tudo certo. E tem essa história de que ele vai, de repente, renegociar essa dívida caso ele vier? É, o que a gente sabe é que ele tem o desejo de perdoar a dívida. Ele não vai mais receber nada por isso e... E assim com a... O forte creche da torcida do Grêmio, da torcida do Grêmio. Música E aí